Olá, eu sou o Nando Pinheiro. Ouça esse mantra durante 21 dias. Siga-me nas redes sociais no Instagram arroba Nando Pinheiro Oficial. Tudo que eu quero, eu tenho. Tudo que eu quero, vem pra mim. Mereço e atraio tudo que eu quero. Sou grato universo por ser assim. Tudo que eu quero, eu tenho. Tudo que eu quero, vem pra mim. Mereço e atraio tudo que eu quero. Sou grato universo por ser assim. Tudo que eu quero, eu tenho. Tudo que eu quero, vem pra mim. Mereço e atraio tudo que eu quero. Sou grato universo por ser assim. Tudo que eu quero, eu tenho. Tudo que eu quero, vem pra mim. Mereço e atraio tudo que eu quero. Sou grato universo por ser assim. Tudo que eu quero, eu tenho. Tudo o que eu quero vem pra mim Mereço e atraio Tudo o que eu quero Sou grato ao universo por ser assim Tudo o que eu quero Eu tenho Tudo o que eu quero Vem pra mim Mereço e atraio Tudo o que eu quero Sou grato ao universo por ser assim Tudo o que eu quero Eu tenho Tudo o que eu quero Vem pra mim Mereço e atraio Tudo o que eu quero Sou grato ao universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo o que eu quero vem pra mim Mereço e atraio tudo o que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo o que eu quero eu tenho Tudo o que eu quero vem pra mim Mereço e atraio tudo o que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo o que eu quero eu tenho Tudo o que eu quero vem pra mim Mereço e atraio tudo o que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero Eu tenho Tudo que eu quero Vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero eu tenho Tudo que eu quero vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim mereço e atraio tudo que eu quero sou grato universo por ser assim tudo que eu quero eu tenho, tudo que eu quero vem pra mim, mereço e atraio tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim tudo que eu quero eu tenho, tudo que eu quero vem pra mim mereço e atraio tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim, tudo que eu quero, eu tenho, tudo que eu quero, vem pra mim, mereço e atraio, tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim, tudo que eu quero, eu tenho, tudo que eu quero, vem pra mim, mereço e atraio, tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim, tudo que eu quero, Eu tenho tudo o que eu quero. Vem pra mim. Mereço e atraio tudo o que eu quero. Sou grato universo por ser assim. Tudo o que eu quero. Eu tenho tudo o que eu quero. Vem pra mim. Mereço e atraio tudo o que eu quero. Sou grato universo por ser assim. Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero Sou grato, universo, por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero Sou grato, universo, por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero Eu tenho Tudo que eu quero Vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero eu tenho Tudo que eu quero vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho. Tudo que eu quero, vem pra mim. Mereço e atraio tudo que eu quero. Sou grato, universo, por ser assim. Tudo que eu quero, eu tenho. Tudo que eu quero, vem pra mim. Mereço e atraio tudo que eu quero. Sou grato, universo, por ser assim. Tudo o que eu quero, eu tenho. Tudo o que eu quero, vem pra mim. Mereço e atraio tudo o que eu quero. Sou grato universo por ser assim. Tudo o que eu quero, eu tenho. Tudo o que eu quero, vem pra mim. Mereço e atraio tudo o que eu quero. Sou grato universo por ser assim. Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo o que eu quero vem pra mim Mereço e atraio tudo o que eu quero Sou grato, universo, por ser assim Tudo o que eu quero, eu tenho Tudo o que eu quero vem pra mim Mereço e atraio tudo o que eu quero Sou grato, universo, por ser assim Tudo o que eu quero, eu tenho Tudo o que eu quero vem pra mim Mereço e atraio tudo o que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero Eu tenho Tudo que eu quero Vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero eu tenho Tudo que eu quero vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio tudo o que eu quero Sou grato, universo, por ser assim Tudo o que eu quero, eu tenho Tudo o que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio tudo o que eu quero Sou grato, universo, por ser assim Tudo o que eu quero, eu tenho Tudo o que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio tudo o que eu quero Sou grato, universo, por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho. Tudo que eu quero, vem pra mim. Mereço e atraio. Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim. Tudo que eu quero, eu tenho. Tudo que eu quero, vem pra mim. Mereço e atraio. Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim. Tudo que eu quero, eu tenho. Tudo que eu quero, vem pra mim. Mereço e atraio. Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim. Tudo que eu quero, eu tenho. Tudo que eu quero, vem pra mim. Mereço e atraio. Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim. Tudo que eu quero, eu tenho. Tudo que eu quero, vem pra mim. Mereço e atraio. Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim. Tudo o que eu quero, eu tenho. Tudo o que eu quero, vem pra mim. Mereço e atraio tudo o que eu quero. Sou grato universo por ser assim. Tudo o que eu quero, eu tenho. Tudo o que eu quero, vem pra mim. Mereço e atraio tudo o que eu quero. Sou grato universo por ser assim. Tudo o que eu quero, eu tenho Tudo o que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio tudo o que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo o que eu quero, eu tenho Tudo o que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio tudo o que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo o que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero Sou grato, universo, por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero Sou grato, universo, por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero sou grato universo por ser assim, tudo que eu quero, eu tenho, tudo que eu quero, vem pra mim, mereço e atraio, tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim, tudo que eu quero, eu tenho, tudo que eu quero, vem pra mim, mereço e atraio, tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim, Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio tudo o que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo o que eu quero, eu tenho Tudo o que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio tudo o que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo o que eu quero, eu tenho Tudo o que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio tudo o que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo o que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero vem pra mim, mereço e atraio, tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim, tudo que eu quero, eu tenho, tudo que eu quero vem pra mim, mereço e atraio, tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim, tudo que eu quero, eu tenho, tudo que eu quero vem pra mim, mereço e atraio, tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim, Tudo o que eu quero, eu tenho. Tudo o que eu quero, vem pra mim. Mereço e atraio tudo o que eu quero. Sou grato universo por ser assim. Tudo o que eu quero, eu tenho. Tudo o que eu quero, vem pra mim. Mereço e atraio tudo o que eu quero. Sou grato universo por ser assim. Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo o que eu quero vem pra mim Mereço e atraio tudo o que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo o que eu quero eu tenho Tudo o que eu quero vem pra mim Mereço e atraio tudo o que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo o que eu quero eu tenho Tudo o que eu quero vem pra mim Mereço e atraio tudo o que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero Eu tenho Tudo que eu quero Vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero eu tenho Tudo que eu quero vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo o que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo o que eu quero Eu tenho Tudo o que eu quero Vem pra mim Mereço e atraio Tudo o que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo o que eu quero Eu tenho Tudo o que eu quero Vem pra mim Mereço e atraio Tudo o que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio tudo o que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo o que eu quero Eu tenho Tudo o que eu quero Vem pra mim Mereço e atraio Tudo o que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo o que eu quero Eu tenho Tudo o que eu quero Vem pra mim Mereço e atraio Tudo o que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero Eu tenho Tudo que eu quero Vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero Eu tenho Tudo que eu quero Vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim, tudo que eu quero, eu tenho, tudo que eu quero, vem pra mim, mereço e atraio, tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim, tudo que eu quero, eu tenho, tudo que eu quero, vem pra mim, mereço e atraio, tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim, Tudo que eu quero, eu tenho. Tudo que eu quero, vem pra mim. Mereço e atraio. Tudo que eu quero, sou grato universo, por ser assim. Tudo que eu quero, eu tenho. Tudo que eu quero, vem pra mim. Mereço e atraio. Tudo que eu quero, sou grato universo, por ser assim. Tudo que eu quero, eu tenho. Tudo que eu quero, vem pra mim. Mereço e atraio tudo que eu quero. Sou grato universo por ser assim. Tudo que eu quero, eu tenho. Tudo que eu quero, vem pra mim. Mereço e atraio tudo que eu quero. Sou grato universo por ser assim. Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero, sou grato universo Por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero Sou grato universo Por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo o que eu quero vem pra mim Mereço e atraio tudo o que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo o que eu quero eu tenho Tudo o que eu quero vem pra mim Mereço e atraio tudo o que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo o que eu quero eu tenho Tudo o que eu quero vem pra mim Mereço e atraio tudo o que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero Eu tenho Tudo que eu quero Vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero eu tenho Tudo que eu quero vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero Eu tenho Tudo que eu quero vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero Eu tenho Tudo que eu quero Vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim, tudo que eu quero, eu tenho, tudo que eu quero, vem pra mim, mereço e atraio, tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim, tudo que eu quero, eu tenho, tudo que eu quero, vem pra mim, mereço e atraio, tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim, tudo que eu quero, Eu tenho tudo o que eu quero. Vem pra mim. Mereço e atraio tudo o que eu quero. Sou grato universo por ser assim. Tudo o que eu quero. Eu tenho tudo o que eu quero. Vem pra mim. Mereço e atraio tudo o que eu quero. Sou grato universo por ser assim. Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo o que eu quero vem para mim, mereço e atraio, tudo o que eu quero, sou grato universo por ser assim, tudo o que eu quero, eu tenho, tudo o que eu quero vem para mim, mereço e atraio, tudo o que eu quero, sou grato universo por ser assim, tudo o que eu quero, eu tenho, tudo o que eu quero vem para mim, mereço e atraio, tudo o que eu quero, sou grato universo por ser assim, tudo o que eu quero, eu tenho, tudo o que eu quero, vem para mim, mereço e atraio, tudo o que eu quero, sou grato universo por ser assim, tudo o que eu quero, eu tenho, tudo o que eu quero, vem para mim, mereço e atraio, tudo o que eu quero, sou grato universo por ser assim, tudo o que eu quero, eu tenho, tudo o que eu quero, vem para mim, mereço e atraio, tudo o que eu quero, sou grato universo por ser assim, tudo sou grato universo por ser assim, tudo que eu quero, eu tenho, tudo que eu quero, vem pra mim, mereço e atraio, tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim, tudo que eu quero, eu tenho, tudo que eu quero, vem pra mim, mereço e atraio, tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim, Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio, tudo que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio, tudo que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio tudo o que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo o que eu quero, eu tenho Tudo o que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio tudo o que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo o que eu quero, eu tenho Tudo o que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio tudo o que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo o que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero vem pra mim, mereço e atraio, tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim, tudo que eu quero, eu tenho, tudo que eu quero vem pra mim, mereço e atraio, tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim, tudo que eu quero, eu tenho, tudo que eu quero vem pra mim, mereço e atraio, tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim, Tudo o que eu quero, eu tenho. Tudo o que eu quero, vem pra mim. Mereço e atraio tudo o que eu quero. Sou grato universo por ser assim. Tudo o que eu quero, eu tenho. Tudo o que eu quero, vem pra mim. Mereço e atraio tudo o que eu quero. Sou grato universo por ser assim. Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo o que eu quero vem pra mim Mereço e atraio tudo o que eu quero Sou grato, universo, por ser assim Tudo o que eu quero, eu tenho Tudo o que eu quero vem pra mim Mereço e atraio tudo o que eu quero Sou grato, universo, por ser assim Tudo o que eu quero, eu tenho Tudo o que eu quero vem pra mim Mereço e atraio tudo o que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero Eu tenho Tudo que eu quero Vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero eu tenho Tudo que eu quero vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero sou grato universo por ser assim, tudo o que eu quero, eu tenho, tudo o que eu quero, vem pra mim, mereço e atraio, tudo o que eu quero, sou grato universo por ser assim, tudo o que eu quero, eu tenho, tudo o que eu quero, vem pra mim, mereço e atraio, tudo o que eu quero, sou grato universo por ser assim, tudo o que eu quero, eu tenho, Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo o que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo o que eu quero Eu tenho Tudo o que eu quero Vem pra mim Mereço e atraio Tudo o que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo o que eu quero Eu tenho Tudo o que eu quero Vem pra mim Mereço e atraio Tudo o que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio tudo o que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo o que eu quero Eu tenho Tudo o que eu quero Vem pra mim Mereço e atraio Tudo o que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo o que eu quero Eu tenho Tudo o que eu quero Vem pra mim Mereço e atraio Tudo o que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo o que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo o que eu quero Eu tenho Tudo o que eu quero Vem pra mim Mereço e atraio Tudo o que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo o que eu quero Eu tenho Tudo o que eu quero Vem pra mim Mereço e atraio Tudo o que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio tudo o que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo o que eu quero Eu tenho Tudo o que eu quero Vem pra mim Mereço e atraio Tudo o que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo o que eu quero Eu tenho Tudo o que eu quero Vem pra mim Mereço e atraio Tudo o que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim, tudo que eu quero, eu tenho, tudo que eu quero, vem pra mim, mereço e atraio, tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim, tudo que eu quero, eu tenho, tudo que eu quero, vem pra mim, mereço e atraio, tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim, tudo que eu quero, eu tenho, tudo que eu quero, vem pra mim, mereço e atraio, tudo que eu quero, sou Grato Universo por ser assim. Tudo que eu quero, eu tenho, tudo que eu quero, vem pra mim, mereço e atraio, tudo que eu quero, sou Grato Universo por ser assim. Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero Sou grato, universo, por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero Sou grato, universo, por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero Sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero vem pra mim, mereço e atraio, tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim, tudo que eu quero, eu tenho, tudo que eu quero, vem pra mim, mereço e atraio, tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim, tudo que eu quero, eu tenho, tudo que eu quero, vem pra mim, mereço e atraio, tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim, tudo que eu quero, eu tenho, tudo que eu quero, vem pra mim, mereço e atraio, tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim, tudo que eu quero, eu tenho, tudo que eu quero, vem pra mim, mereço e atraio, tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim, tudo que eu quero, eu tenho, tudo que eu quero, vem pra mim, mereço e atraio, tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim, tudo que eu quero, eu tenho, tudo que eu quero, vem pra mim por ser assim, tudo o que eu quero eu tenho, tudo o que eu quero vem para mim, mereço e atraio tudo o que eu quero sou grato universo por ser assim, tudo o que eu quero eu tenho, tudo o que eu quero vem para mim, mereço e atraio tudo o que eu quero sou grato universo por ser assim, tudo o que eu quero eu tenho, tudo o que eu quero Vem pra mim, mereço e atraio, tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim. Tudo que eu quero, eu tenho, tudo que eu quero, vem pra mim, mereço e atraio, tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim. Tudo que eu quero, eu tenho, tudo que eu quero, vem pra mim, mereço e atraio, tudo que eu quero, sou grato universo. Universo por ser assim. Tudo que eu quero, eu tenho. Tudo que eu quero, vem pra mim. Mereço e atraio. Tudo que eu quero, sou grato Universo por ser assim. Tudo que eu quero, eu tenho. Tudo que eu quero, vem pra mim. Mereço e atraio. Tudo que eu quero, sou grato Universo por ser assim. Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero, sou grato universo Por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero, sou grato universo Por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim, tudo que eu quero, eu tenho, tudo que eu quero, vem pra mim, mereço e atraio, tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim, tudo que eu quero, eu tenho, tudo que eu quero, vem pra mim, mereço e atraio, tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim, tudo que eu quero, Eu tenho, tudo o que eu quero, vem pra mim, mereço e atraio, tudo o que eu quero, sou grato universo por ser assim. Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim Tudo que eu quero, eu tenho Tudo que eu quero, vem pra mim Mereço e atraio Tudo que eu quero, sou grato universo por ser assim Eu quero, sou grato universo por ser assim